E aí galera da web, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Amy, bem-vindos ao canal Hoje Resolvi Mudar E eu trouxe hoje uma resenha bem completinha desses dois produtinhos aqui Este aqui é o kit de tratamento, blindagem e termoselante condicionadora da marca Soul Dessas É uma marca bem recente aí no mercado E da mesma linha pode vir quente que eu estou fodendo esta máscara aqui Que ela é uma máscara térmica, é feito de alto aquecimento Muito curiosa essa máscara, gente Enfim, eu vou mostrar pra vocês a aplicação, passo a passo E no final eu volto pra contar o que eu achei dessas belezinhas aqui Bom galera, então depois de lavar o cabelo com o shampoo que vem no kit Na embalagem tem as instruções de você secar o cabelo com o secador Eles falam preferencialmente pra tirar o excesso de água com o secador O segundo passo, que é o passo 2, você vai aquecer no micro-ondas Deixar por cerca de 10 segundos até ele ficar morninho Aí então você vai chacoalhar essa embalagem pra ficar tudo numa mesma temperatura E vai utilizar um aplicador pra aplicar esse produto mexinha a mexinha no cabelo Depois de pentear e alinhar os fios, você vai pausar por 20 minutos e enxaguar Em seguida, vamos pro passo 3, que é o tratamento condicionante E vai seguir a mesma rotina aí do passo 2 Aquecendo aí no micro-ondas por alguns segundos Agita bem e aplica no cabelo O próximo passo é fazer uma escova no cabelo Mas como meu cabelo é ondulado e cacheado e eu não queria correr o risco dele ficar esticado Eu preferi secar ele com o difusor Penteei ele, amassei como de costume, utilizando apenas a blindagem condicionante E depois sequei com o difusor, como vocês podem ver aí no vídeo O último passo dessa aplicação é fazer uma selagem com prancha Como eu optei por não fazer a escova, eu fiz a selagem com um babyliss Como vocês acompanham aí em seguida E o cabelo fica bastante macio, muito brilhante, muito maleável O resultado no dia da aplicação é bem bacana Bom galera, eu vou começar então explicando pra vocês Pra que serve este kitzinho aqui de blindagem termoscelente Como o nome mesmo diz, este kit é pra blindagem dos fios Isso significa selar as cutículas Provavelmente deixar o cabelo mais resistente Mais brilhante Aqui na embalagem diz que promove uma nutrição, vitalidade e brilho Ação restauradora e proteção da cor Esse kit tem extrato de pimenta E eu vejo aqui na composição Que tem bastante silicones na formulação É um kit realmente para selagem do fio O shampoo é este aqui que tá nas minhas mãos Olha, ele rendeu bastante Eu utilizei pra lavar duas vezes meu cabelo E só usei um dedinho do produto, tá vendo aí? Ele diz que é um shampoo hidratante e eu senti realmente que ele é hidratante Assim, ele não vai desmaiar seu cabelo, ele limpa bem Ele não é um shampoo liberado Mas ele não resseca o cabelo, achei bem positivo Pro tratamento condicionante eu já usei um pouco mais Eu usei quase metade Eu senti que o cabelo suga bem esse produto Ele é bem emoliente e ele também não é liberado, tá galera? Ele tem parafina líquida logo no começo da formulação Ele tem extrato de pimenta, tem óleo de amaranto Mas são ingredientes que estão em menor quantidade Mais pro final da composição E a blindagem condicionante Que é tipo um leave-in Pra você aplicar antes de fazer a escova e a prancha E ele também é bastante emoliente Essa linha aqui, gente Ela não é muito cheirosa Tem um cheiro bem suavezinho, sabe? Um cheiro gostoso, agradável Mas é um cheiro assim Que não é muito evidente Que não vai fazer muita diferença na sua vida E eu segui exatamente o modo de uso, tá? Que diz aqui dentro na embalagem Bom, vocês viram lá no passo a passo E assim, o que eu achei desse kit? Ele tem realmente a finalidade de blindagem dos fios Ele não vai promover um tratamento profundo no seu cabelo Isso é muito importante Porque principalmente aí as loiras Quando tá com o cabelo meio detonado Vai lá no cabeleireiro e fala Ai, faz uma selagem aí Faz uma progressiva Faz um negócio aí pra alinhar os fios E não, gente Você tá só fechando as suas cutículas Você não tá colocando nada lá dentro do cabelo E eu senti que a blindagem termoselante Funciona da mesma forma Ela vai fechar as cutículas Selar o cabelo Mas antes disso Você tem que colocar nutriente dentro do fio Senão você vai fechar as cutículas Sem nada dentro Sem nada pra estruturar o cabelo E aí o que vai acontecer? Não vai adiantar nada Então, antes de fazer essa selagem É altamente recomendável Que você faça um tratamento Faça um cronograma capilar Quando o seu cabelo tiver bacaninha Aí você vem com a selagem Pra manter tudo aquilo de bom Que você colocou no seu cabelo E eu achei que esse tratamento De blindagem termoselante Realmente ajudou aí A dar uma segurada No tratamento que eu fiz anterior Que foi de nutrição Eu achei que o cabelo ficou brilhante Mas eu não senti assim Uma grande diferença, por exemplo Na questão de segurar a cor O meu cabelo já deu uma bela desbotada Faz alguns dias que eu fiz esse tratamento E ele não impediu que o meu cabelo desbotasse mais Mas eu achei que deu aí um brilho bacana pro fio Não é um tratamento que vai durar muito tempo Eu acredito que em três lavagens Você já perde o efeito desse kit Lembrando que você tem que tratar ele antes Não adianta só fazer a selagem Sem tratar o cabelo antes, ok? Agora falando dessa máscara, gente Isso aqui é um negócio muito curioso Porque, gente, essa máscara esquenta muito Muito, muito mesmo Você coloca a máscara na mão Você não sente nada Aí na hora que você pega ela e passa no fio Eu acho que na hora que você faz a fricção Da máscara com o cabelo Na hora ela dá uma esquentada absurda É muito esquisito, mas é gostoso E, sei lá, inovador, não sei Causa uma sensação muito diferente Eu achei muito interessante usar essa máscara Eu já tinha utilizado uma máscara que esquenta antes Que é a máscara Uma máscara de pimenta da Bio-Extratos Mas o efeito de esquentada Essa daqui foi muito maior Eu achei, assim, bem bizarro até De tão quente que fica, assim Não queima, não Mas você sente um calor, assim, muito diferente Eu achei que é uma máscara razoavelmente hidratante Mas a função principal dela é manter a selagem dos fios Então eu também utilizei essa máscara Alguns dias depois Pra manter a selagem do cabelo Achei que ajudou, mas como eu disse Não faz muita diferença aí na parte de segurar a cor, tá? Ajuda mais aí a dar um brilho no cabelo Deixar as cutículas mais fechadas E pra finalizar, a conclusão é Que o kit de blindagem realmente dá uma sensação aí De fio selado, tá? Lembrando, mais uma vez Eu insisto em repetir que esses tratamentos de selagem São legais pra você fazer após o seu tratamento de reconstrução Nutrição, enfim, hidratação Mas enfim, é uma linha bacana Pra selar os fios em casa Dá um bocado de trabalho, é verdade Eu achei que deu bastante trabalho Mas pra um tratamento feito em casa Eu acho que tá valendo, né? É isso aí, galera! Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação É só deixar aqui embaixo nos comentários Que assim que possível eu respondo E aqui do lado tem algumas playlists que eu recomendo E essa carinha aqui é pra você se inscrever no canal Não deixe de se inscrever Curta, comente, compartilhe E beijinhos da Amy E até o próximo vídeo Tchau, tchau!